O que é isso? O balão é composto de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis gaiolas e um chapéu. A primeira gaiola pesa 2,5 kg, tem 10 dúzias de vara sírio, uma polegada e meia branca, 10 dúzias de vara sírio, uma polegada e meia, tiro, treme e terra, 40 dúzias de apito, 5 mundiais e 3 polegadas, 4 dúzias de vara sírio, 2,5 polegadas, cor verde. Isso, primeira gaiola. Estão pesando 2,5 kg. Bom, resumindo, cada gaiola pesa 2,5 kg vazia. Então, a segunda gaiola tem 30 dúzias de vara sírio, uma polegada e meia, cor verde, pisca, 4 dúzias de vara sírio, 2,5, cor dourado, chorão e 5 mundiais e 3 polegadas. A primeira gaiola, 15 dúzias de vara sírio, uma polegada e meia, cor branca, 15 dúzias de vara sírio, 1,5, cor vermelho, 4 dúzias, 2,5, cor prata mais vermelho e 10 mundiais e 3 polegadas. Nós temos aí 100 dúzias de cometa amarelo, 4 dúzias de vara sírio, 2,5, vermelho, 10 mundiais e 3 polegadas e 9 quedas pequenas. Isso a quarta gaiola. Aí a quinta gaiola também com 100 dúzias de cometa verde, 50 dúzias de cometa prata, 60 dúzias de helicóptero pequeno, 10 mundiais e 3 polegadas, 5 quedas médias e 14 quedas pequenas. Isso a quinta gaiola. Tem dúzias de cometa vermelho, 50 dúzias de cometa prata, 60 dúzias de helicóptero pequeno, 10 mundiais e 3 polegadas, 5 quedas médias e 15 quedas pequenas. E na sequência a gente tem o chapéu que pesa 2,5 kg também e tem 100 paraquedas com 30 dúzias de pisca-pisca. Totalizando as 6 gaiolas mais o chapéu dá um total de peso de 190 kg e 100 gramas. O chapéu dá uma esquerda de asfalto. É uma placada. Achou aí o... Olha o balão aí. Eles estão por dentro do bombo, cara. Olha aí o balão aí. Uma legada de 21 metros aí. Vai do lado, tem companhia aí. Dez horas e 52 minutos aí. Não, não me reca. Levando pra você, Fernando. Não, não me reca. Puxa o plástico aí, ó. Puxa o plástico aí, ó. Levanta. Calma, não me faço o plástico aqui. Eu deixo pra filmar, cara, aí? Tô pronto. Tá bom? Tô pronto. Tá bom? É. Tá bom? Tô pronto. É. Tô pronto. O carro tá bom? Tá bom. Aí tá burro, gente lá. Outro ali. Tá bom. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá com esteira ali, ô, Daniel? Eu tenho, mas não usa, cara. Calma aí. Ih, cadê a esquerda? Já era, só para o centro. Ei! É, Antônio! O que ele vir aqui, vai para lá ou vai para cá. É, pega. Mentiroso. Não influenciou nada, você viu a pincelinha? É o barro que chegou. Não, lá. É, o Sampa, ele bate aqui, ó. Larga o balão. Ele vai cutucar. O bico em pé. O balão saindo aí. Vamos chegar lá. Cuidado para não puxar agora essa corda aqui, hein? Não puxa essa corda aqui não, hein? Essa é para quebrar os pés. Pode soltar as cordas. Pode soltar as cordas. Não trava na corda. Segura, Marquinhos. Segura aí, porra aí. Não trava na corda. Segura aí um pouco. Marquinhos, tá bom aí. Marquinhos, tá bom aí. Vamos para a queda aí. O chapéu, primeira gaiola, segunda gaiola. Marquinhos, tá bom aí. Segura, Marquinhos. Segura, Marquinhos. Fale, 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 fale. Fale, 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 fale. Segura, fale. Segura. O chapéu, primeira gaiola, segunda gaiola. Terceira gaiola, quarta gaiola, está pegando a quinta. Toma açoe. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL